Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou citar pra vocês 10 coisas que eu gostaria de saber antes de ter começado a investir. Isso vai te ajudar muito a trazer conceitos na tua cabeça sobre investimento no exterior e no Brasil também. Talvez você esteja se perguntando quem é esse cara que tá passando as dicas aí pra vocês. Então, pra quem não me conhece, eu já trabalhei na maior asset aqui do Brasil, analisando a parte de risco de diversos fundos de investimento, que tinham bilhões dentro deles. Eu invisto há quase 5 anos já no mercado brasileiro e americano e atualmente estou estirando o CNPI, que é uma das provas e certificações mais bem avaliadas e difíceis do mercado financeiro no Brasil. Se você quiser saber mais um pouquinho de mim, eu vou deixar um vídeo aqui em cima pra você ver depois isso aqui, pra complementar as coisas que eu acabei de citar. Antes que eu me esqueça, já deixe sua curtida aqui embaixo nesse vídeo, se inscreva no canal pra mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de vídeo. E acesse o primeiro link aqui que eu vou deixar na descrição pra conhecer um pouquinho mais sobre a minha comunidade, onde eu ensino você a investir no exterior, você tira dúvidas comigo e diversos outros assuntos muito interessantes pra você começar de fato a investir lá fora. Vamos para o primeiro item aqui que é caindo em modismos e tendências. Normalmente a gente ouve o mercado falar muito de coisas que tendem a valorizar muito rápido. Por exemplo, ah, o Elon Musk entrou em Bitcoin. Aí você vai lá e não conhece sobre Bitcoin e vai entrar também só porque você é um modinha que estão lançando, seu amigo também está comprando e as coisas que está todo mundo falando. E você tem medo de ficar de fora dessa conversa. Outros exemplos aconteceram também com o setor de cannabis e o setor de energia limpa, que recentemente tiveram uma alta valorização, principalmente lá no exterior, com o pessoal falando que seria benéfico por conta da entrada do buy. E isso todo mundo acreditou, logicamente, que vai ser, mas não tão alto assim como no curto prazo. Então é importantíssimo a gente conseguir separar do que realmente é fato e verídico ao longo prazo, que vai te beneficiar, do que é modinha, do que é tendência. E normalmente essas coisas tendem a acabar muito mal, você acaba perdendo dinheiro na maioria das vezes. Então por que não fazer o que é chato e o que funciona, que é investir em banco, em energia, em coisas que você conhece e de fato colocar um precitual pequeno nessas empresas e capitais, coisas que você acredita que vão se valorizar, mas ainda não estão concretizadas no presente. O segundo ponto que eu queria trazer aqui pra vocês, que eu queria saber antes de começar a investir, é que nunca espere tanto pra equilibrar seu portfólio. Quando eu falo isso, eu digo empresas que estão no prejuízo que a gente comprou e não estão tendo valorização mais. E muitas empresas que a gente compra e tá lá desvalorizando nossa carteira, muitas vezes nunca vão voltar o preço que a gente tinha comprado. E ficar insistindo nessas empresas que estão perdendo valorização na tua carteira e, pô, eu coloquei dinheiro, eu tenho que mantê-la na carteira, isso é um erro muito grande do investidor iniciante. Às vezes é muito melhor você vender aquele ativo no prejuízo pra pegar esse dinheiro e alocar em outro ativo que vai te trazer uma rentabilidade muito melhor no longo prazo. Eu sei que é muito chato, arde pra caramba, dói muito, porque é o nosso dinheiro que meio que a gente deixou e perdeu. Não se apegue muito à sua grana, que senão você vai perder muito no mercado financeiro fazendo isso. Terceiro ponto aqui é investindo muito dinheiro. Um ponto muito comum, principalmente de quem tá iniciando no mercado financeiro, é colocar muito dinheiro no investimento, né? Ou seja, você tem um salário de mil reais e acaba colocando 800, 700 reais, se você pode, nos investimentos, o que é um erro muito grave. Porque a gente tá naquela ansiedade de começar a ver a grana crescer e conhecendo as coisas, você quer investir em tudo, mas isso pode te atrapalhar e muito. Eu sigo muito a filosofia do que é melhor você investir aos poucos e ao longo prazo com consistência do que investir muito agora e depois perder a consistência ou até investir muito menos. Até porque no começo você tá aprendendo a investir, identificando os ativos, vendo como eles funcionam. Então, de certa forma, é muito melhor você colocar um pouco de dinheiro nesses ativos que você talvez nem sabe como você colocou ou por que você colocou. E depois, com o tempo, você ia aumentando esses aportes e colocando em coisas certas que você sabe e estudou. E outro ponto importante, quando você for investir, sempre tem a mentalidade de que aquele dinheiro que você investiu, você nunca mais vai ver ele. Não considere em nenhum valor financeiro que você queira comprar, alguma coisa que você queira adquirir. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, tem 10 mil reais na conta bancária e 40 mil no banco investido. Aí a pessoa acaba falando assim, pô, eu tenho 50 mil reais, eu consigo agora comprar um carro. Mas não é verdade, porque na verdade o dinheiro que você coloca na corretora para investir em ativos a longo prazo, você não deve considerar ele. Assim você deixa o seu investimento crescendo a longo prazo, com juros compostos, reinvestimentos e dividendos e não tem coisa melhor do que isso. O quarto ponto aqui é nunca confie nas manchetes de mídia. Quando eu falo isso, eu digo jornais, Telegram, YouTube ou qualquer outra coisa que recomende ou fale para você comprar algum ativo. Eu sei que no começo a gente quer muito pegar as informações, escolher isso o máximo possível, mas isso pode nos prejudicar se a gente segue informações ou recomendações que a gente nem conhece. Então deixe de ouvir essas opiniões de curto prazo e também evite olhar aquelas opiniões de pessoas em sites com pouco texto, ou seja, não tem uma construção de lógica. E deixe seu investimento ir maturando ao longo prazo, crescendo e você vai se dar muito bem evitando olhar essas coisas de curto prazo. O quinto aqui que eu queria trazer para vocês é que até os especialistas eles podem estar errados. Quando eu falo isso, eu digo de economistas ou até investidores reconhecidos no mercado que às vezes falam sobre algum ativo e você acaba seguindo. Até eles podem estar errados e isso é normal. Qualquer investidor que fala sobre determinado, ah, o preço vai subir a tal, comprem. Ele pode estar muito errado como pode estar certo e maioria das vezes, 99% das vezes ele vai estar errado. O mercado financeiro é cheio de peças de quebra-cabeça, muda a todo instante. E é muito difícil alguém acertar exatamente aquele ponto e dizer a direção para você. Então sim, especialistas e economistas podem estar sim errados também. O sexto então é aceite as crises e não tenha medo dela. Mudar a sua cabeça de que crises no mercado de ações ou na bolsa de valores é ruim é muito difícil, mas quando você muda você pega o contexto. Na verdade uma crise ela é muito boa para quem consegue aprender com ela e encontrar boas oportunidades. Porque o mercado abre sim um mar de oportunidades para você entrar com compras com preços muito baratos. E mesmo que você esteja perdendo 20%, 30%, é bom você entender o que está por trás, como a economia funciona. Eu lembro que quando passou a crise do ano passado eu aprendi bastante a identificar como funciona a inflação, que que a taxa de juros acontece quando o mercado cai bastante de ações. Então eu comecei a relacionar e hoje eu tenho a cabeça muito mais inteligente para isso. Eu consigo de certa forma me acalmar, comprar em diversas oportunidades que o mercado abre aí e com várias promoções. E quem entendeu como o jogo funciona vai ganhar muito dinheiro nesses momentos. A sétima coisa que eu gostaria de saber antes de começar a investir é ler livros de investimento, que ajudam bastante a gente a concretizar e entender novas classificações ou estratégias de investimento que a gente pode utilizar para o nosso portfólio em si. Antes de ler livros de investimento, quando eu comecei a investir de fato, eu achava que investir em ações no mercado de ações em si era algo de curto prazo, para você comprar ali e vender na próxima semana. Mas depois que eu li um livro chamado Investindo em Ações a Longo Prazo, eu simplesmente identifiquei que não faz sentido a gente ficar comprando ações no curto e simplesmente olhar ao longo prazo. Ação, REIT e ETF são ativos muito voltados para você comprar, segurar e manter ao longo prazo. Eu mudei muito esse conceito lendo esses livros, eu achava realmente que era para o curto. Outro livro interessante, mas aí não é tão voltado para quem está iniciando no mercado de ações, é Investidor Inteligente. É um livro bem famoso aí também, além desse que eu acabei de citar para vocês, que é o Investindo em Ações a Longo Prazo. Outros autores bons para vocês lerem, que na verdade são investidores muito conhecidos no mercado, que trazem diversos assuntos bem interessantes, é o Peter Lynch, Warren Buffett, Benjamin Graham, Howard Marks e outros aí bem interessantes. E se você está no YouTube vendo esse vídeo, provavelmente você não gosta de ler muito livro, mas a gente tem na internet diversos vídeos sobre esses investidores que eu acabei de citar. Então isso vai te ajudar muito caso você não goste de ler. A oitava dica aqui é nunca persiga o desempenho anterior. Um erro muito comum de quando estamos iniciando no mercado é procurar ETFs, ações que mais rentabilizaram no ano anterior para comprar agora nesse ano. Só que isso não é garantia de nada, não quer dizer que uma ação se beneficiou e teve uma rentabilidade muito grande no ano passado, que vai acontecer a mesma coisa esse ano. E é como sempre falamos aqui no mercado de ações e nos investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então nunca olhe os fundos de investimento, principalmente ETFs e ações, procurando e olhando só esse indicador como uma forma de investimento. Se você está fazendo isso, você está fazendo muito errado. As ações elas sempre são negociadas com expectativas futuras, do que eu acho hoje atualmente da ação que vai acontecer no futuro. Ano passado eu achava outra coisa da ação Amazon, por exemplo, eu achava que ela ia mudar algumas coisas. E hoje eu acho outras coisas da Amazon, então o preço vai mudando constantemente. E não quer dizer que se a Amazon valorizou muito ano passado, que ela vai continuar valorizando esse ano do mesmo forma que valorizou. O mercado de ações e de ativos, ele funciona como ciclos, né? A gente tem momentos de altos e baixos. A nona dica aqui, eu não vi nunca ninguém falar sobre isso, na verdade é um conceito muito interessante que eu peguei lá do pessoal da galera do exterior, que investir é como sabão. E olha que vocês vão entender essa referência que é muito legal. Um sabão, quanto mais você usa, é um sabonete em si, quanto mais você esfrega ele, mais ele se desgasta. E a mesma coisa acontece com o seu portfólio, quando você movimenta ele muito no curto prazo, pagando várias taxas. Isso certa forma vai fazer com que o seu portfólio perca valor ao longo do tempo, e sua grana vai se perdendo ao longo das movimentações que você faz no curto prazo. Então essa teoria do sabão, quanto mais você esfregar, mais ele vai se perder, é total verdade com o seu portfólio. Tome cuidado das movimentações do curto prazo, tentar acertar vários pontos de entrada, agora é o momento de comprar, agora é o momento de vender, agora você tá aqui e ali, você talvez acabe mais se perdendo do que ganhando. Então lembre sempre do sabão. E a décima e última dica que eu quero deixar aqui pra vocês, que é muito legal e interessante também, é que comprar o ativo errado não é ruim. O primeiro fundo imobiliário, na verdade ativo também, que eu comprei pra mim na Bolsa de Valores, foi o ativo ABCP11. Só entrando aqui no contexto, ele é um fundo imobiliário que tem um só, um único imóvel, um único shopping dentro dele. E eu não sabia o que era essa coisa de monoativo, multiativo, como funcionavam essas coisas de fundo imobiliário, mas eu simplesmente fui lá e comprei. Mas isso não é errado, tá? Porque simplesmente eu quis colocar meu dinheiro em jogo. E até vai outra dica aqui, quando você começa a colocar o dinheiro em jogo, realmente você começa a se aprofundar nos ensinamentos, começa a tentar entender como o mercado funciona, porque o seu dinheiro tá lá no jogo, você tá perdendo e ganhando ele ali. E eu fui lá, me arrisquei, coloquei meu dinheiro nesse ativo na época, achando que eu sabia bastante, né? E depois eu vi estudando ao longo do tempo, que era um ativo ruim. E simplesmente eu tirei aquela coisa de que, cara, eu coloquei meu dinheiro, eu vou ter que deixar ele pra sempre, e nunca mais vou vender. E simplesmente vi que era um ativo errado, e vendi, tirei do portfólio. E se você começa a utilizar esse pensamento de que, cara, se você comprar um ativo errado, não tem problema, você vai lá e vende, compra um ativo melhor do que você acha, ok, mas não faça muitas movimentações de curto prazo pra isso. Logicamente, tem que entrar com cuidado, vai estudando. Se você errar, ok, segue o jogo, conserte o erro, e siga pra próxima fase, tá? Eu sei que é normal você comprar ativos errados, ativos muito ruins no começo, porque realmente você não sabe como o mercado funciona. Eu aprendi bastante com meus erros, e eu acho que vocês têm que aprender também. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, aqui nessas 10 coisas que eu gostaria de saber antes de ter começado a investir. Lembre-se também de acessar o primeiro link aqui da descrição pra saber um pouquinho mais sobre a minha comunidade de investimento. Deixe sua curtida nesse vídeo, se inscreva no canal pra mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais! Peace!